Morri Olá todo mundo, eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu desde o meu primeiro vídeo sobre a faculdade e também eu vou falar sobre o meu primeiro trabalho da faculdade, que foi meu primeiro jogo. Sim, eu já tive que criar um jogo em uma semana de aula, duas, então pra vocês verem como é, né? Se você não caiu de paraquedas aqui e falou, oi, o que tá acontecendo? Eu faço jogos digitais na PUC Paraná, eu ainda não sei onde colar esse adesivo, talvez aqui atrás vai ficar bem bonito. E essa é a minha série, Universo de Jogos Digitais, onde eu falo sobre a minha faculdade. Tem vídeo de como eu escolhi no meu primeiro dia de aula e agora os primeiros updates. Então vamos lá. A primeira coisa que aconteceu comigo, assim, no terceiro dia de aula, eu fiquei insegura e não em relação à minha escolha do curso, mas sim em relação... Na verdade foi bem besta, mas eu vou falar porque como eu falei, vou contar tudo sobre essa minha jornada pra eu mesma no futuro lembrar e pra ajudar quem também tá nessa situação ou quem possivelmente poderá estar. Então assim, né? Mas eu tive uma insegurança muito grande em relação ao meu estilo de jogo com o estilo de jogo das outras pessoas. Como assim? Nos primeiros dias tem aquelas apresentações, normal, né? Todo curso tem, só que as nossas apresentações são bem diferentes. Por exemplo, eu tive que falar o meu jogo favorito e a gente vai percebendo um padrão entre as pessoas. Ah, Dark Souls foi um jogo que apareceu bastante, LOL também, CS não muito, mas teve alguns jogos que apareceram, assim, muitas vezes. E eu não jogo nenhum desses jogos, só LOL, isso vocês sabem. E não tem nada a ver com o estilo de jogo, com o meu estilo de jogo. Vocês sabem, eu jogo muitos jogos móvel, que é isso, joguinhos no seu celular, né? Que nem Covid, que nem The Sims, Song Pop, vários jogos. Eu já falei deles aqui várias vezes. E também, os jogos que eu vou até abrir aqui na minha área de trabalho, joguei muito já. Zul Tycoon, Colorcoaster Tycoon, Sin City, muitos jogos de gerenciamento. The Sims joguei demais, demais, demais. Então, são jogos diferentes, com certeza. Não são estilos completamente diferentes do que as outras pessoas falaram. Então, assim, eu fiquei muito segura. Falei, gente, e agora? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu vou conseguir me encaixar? Aí, eu fiz o que eu aconselho vocês a fazerem, se vocês também ficarem com essa insegurança, que é falar com o coordenador de vocês. Se ele for gente boa, que nem é o meu. Mas eu fui lá, falei pra ele assim, olha, meus jogos são totalmente diferentes. Eu não sei se isso vai me prejudicar em algum momento. E ele falou que eu tava bem doidinha da cabeça. Mentira, ele não falou isso. Mas ele falou que não tem problema algum, e isso não tem nada a ver. É até melhor, porque eu vou trazer uma visão diferente das outras pessoas. Por exemplo, o meu primeiro jogo, eu tenho certeza. O estilo dele é o mesmo, mas a estética, a ideia, eu tenho certeza que ninguém fez igual. Eu não cheguei a ver todos os jogos que as pessoas fizeram, mas eu tenho certeza. A segunda coisa, eu virei representante da turma. Não me vem com aquele papo, ai, se ferrou, muita responsabilidade, ai, você é muito burra, por que fazer isso agora, no começo do ano? Gente, não tem nada a ver. Se precisar falar com o coordenador, porque a gente não tá gostando desse professor, quem vai resolver isso sou eu. No caso, quem vai falar com o coordenador, ai, não tá dando certo essa aula, não tá dando certo aquilo, as pessoas não tão gostando disso. Então, assim, eu vou ouvir reclamações. E eu também tô aqui pra ajudar quem precisar, né? Eu já falei isso na sala, eu vou repetir aqui. Também, se você não é da minha sala, eu tô aqui, tá? Se você precisar falar comigo, se tiver com uma insegurança, qualquer coisa, tô aqui, minhas redes sociais estão sempre aqui embaixo, você pode falar comigo. Só se identifique se for no Facebook, porque eu não aceito qualquer um, só aceito meninas. Então, se você, né, quer falar comigo, assim, socorro, tem um problema, mande uma mensagem. Terceira coisa, antes de falar sobre o meu jogo, eu peguei uma matéria em inglês chamada Creative Thinking. Eu faço essa matéria somente com pessoas estrangeiras, tem um brasileiro na minha sala. Porque a PUC tem muitos programas de intercâmbio. Então, assim, é uma matéria completamente em inglês. É pra desenvolver o pensamento criativo, né? Criatividade, gente, usa em tudo. Usa na arte, no design, no game design. Usa na programação, por incrível que pareça. Então, eu falei, olha, vai me ajudar bastante. Vamos lá. Então, eu peguei essa matéria, faço ela toda segunda tarde. Mas, bem tranquila, eu gostei muito. Eu só queria dar esse, olá, caso você estude na PUC, em alguma PUC, não sei se nas outras tem. Que tem um inglês de semestre, que dá essa oportunidade pra você exercitar o seu inglês, né, gente? É muito necessário. Porque, olha, eu não vou viajar pros Estados Unidos tão rápido, né? E agora, vamos falar do meu jogo. Primeiro, quais eram as orientações? O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer um jogo top-down. Se você não sabe o que é um jogo top-down, eu vou te mostrar agora. Os jogos top-down são esses jogos que têm a visão de cima. Então, você vê a pessoa, você vê a cabecinha da pessoa, assim, ó. Você vê a cabeça dela, os pés, a animação. Então, assim, aqui tá ótimo, não sei se dá pra enxergar, mas tem uma pessoa aqui. E você só consegue ver a cabeça e os braços, porque ela tá nessa posição. Todo o mapa é visto de cima. Então, a gente tinha que fazer um jogo top-down, não nessa qualidade, né, gente? Calma. E shooter, ou seja, eu precisava fazer um boneco atirando em inimigos, um herói. Gente, o meu jogo tá disponível pra vocês jogarem. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Podem entrar lá e jogar. Eu fiz toda a arte do jogo. Assim, as únicas coisas que eu não fiz no jogo mesmo foram alguns objetos que tá no chão. Eu mostro pra vocês certinho. Esse é o meu jogo, o nome dele é Drop Dead. Por quê? Porque ele é um jogo de drag queen. Estou aqui me abrindo para vocês, gente. Eu amo muito drag queens, eu amo cultura drag. Pra quem também é familiarizado com essa cultura, existe o Death Drop. Que é aquela manobra bem louca que as pessoas, assim, ó, pá, jogou a perna pra cima e caiu no chão. Não tem uma técnica, né, gente? Não é só se jogar, pelo amor de Deus, não faça isso agora. E eu quis fazer um trocadilho com esse nome, então eu inverti e mudei também a palavra pra ter sentido. Já que o meu jogo é um jogo de zumbis, é uma polquedipse zumbi, combinou perfeitamente. Então a gente vai abrir aqui e o meu jogo, ele roda no seu Google Chrome ou no seu navegador. Então qualquer um pode jogar, é bem tranquilo. Ele tem som, porém eu não sei se o som vai me dar problemas. Então esse é o início, gente. Eu fiz tudo isso usando o software Construct 2. E ele é difícil, tá? Talvez eu não consiga ganhar o meu próprio jogo. Como vocês viram, eu passei da primeira fase. Cada zumbi tem que levar uma quantidade certa de tiros pra ele poder morrer, não é apenas um tiro. E os meus tiros não saem loucamente. Por exemplo, ai, vou dar 300 tiros. Não. E tem um chefão aqui, uma chefona no caso. Eu fiz todas as animações, todos os bichinhos. Eu fiz a principal, eu fiz o chefão. Eu fiz tudo, gente, sério. Eu não fiz, foram essas coisas aí no chão. Mas mesmo assim eu editei todas elas. O microfone, eu fiz ele ficar... Agora que eu ganhei, vou mostrar aqui pra vocês. O microfone, eu fiz ele ficar roxo. Eu fiz esse esmalte. Eu fiz aquela agulha de Botox. E eu fiz ali esse negócio aqui, que era pra ser um pincel de olho, mas não deu muito certo. Pra você ganhar, você tem que vir aqui e pegar a coroa. E aparece isso daqui. É isso, gente. Aí você pode apertar X pra jogar novamente. Esse é o meu jogo. Basicamente, foi o meu primeiro jogo. Tá disponível pra vocês jogarem. Morri. Vai ficar aqui na descrição pra vocês jogarem, gente. Vocês jogam se vocês quiserem, pra vocês verem tudo. Me avisem se vocês jogarem. Que eu quero muito saber. Então, gente, basicamente foi isso. Esse é o meu jogo. Não vou ficar mostrando ele aqui, porque não é um jogo complexo. Você pode simplesmente clicar no link aqui e falar... Ai, olha só. Vamos analisar como que ela fez essa pixel art. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi mais um update sobre o universo de jogos digitais. Não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo e de compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau!